Quem é? Pericles? Legal, legal. Legal, legal. Eu queria deixar aqui uma notícia bombástica. Estão dizendo que eu vou fazer carreira solo. Não, mas não vou fazer carreira solo. Não vou fazer, não vou fazer. Até porque eu sozinho eu valho por uma banda inteira. Entendeu? Não vou fazer. Eu vou sim fazer uma dupla com Arlindo Cruz. Ah é, Arlindo. Chega aqui, Arlindo. Não, não, não. Não é esse Arlindo aí, não. Faz barulho aí, gente. Alô, Arlindo Cruz. Ah não, Zé. Faz barulho aí, gente. Alô, gente. Tu vem me imitar, vai levar a minha mulher, pô. E aí, gente? Alô, exalta. Ele vem me imitar, vai levar a minha mulher é sacanagem, pô. Muito legal, bicho. Alô, gente. Faz barulho aí, gente. Lançar os Fat Femmes. E agora a gente vai lançar os Fat Brothers. Faz barulho aí, gente. Ah, isso aí. Essa barriga tá maior que a minha. A gente queria convocar aqui pra fazer parte do nosso time é Camilão também. Camilão! Quem é Camilão é que faz parte do nosso time? Chega aí, Camilão. Os grandinhos. Você acerta, Camilão? A gente vai começar a turnê nos melhores spas do Brasil. Ô, Camilão. Vamos começar. Ô, Camilão. Só queria dizer que o pagamento vai sem risone, coxinha e quibem. Ah, eu tô dentro. Tô dentro. Ai, que sacanagem. Calma, papai. Calma. Quem me ajuda aqui? Não aguento. Obrigado. Vamos lá. Faz barulho aí, esquerda. Alô. Vou voltar a jogar futebol. No domingo de sol vou pra praia por ti. E se for da vontade da vida a você vai... Ah, legal. É isso aí. É isso aí. Muitas palmas pra esses atores maravilhosos. Amor, Pedro. Legal. Legal.